Eu já sei porque a Carol não veio aqui antes, porque ela tava esperando uma companhia pra vir de casal. Foi sem querer, pô. Não tava no script. Pô, Lidoro. Não tava no script. Vai acontecer? Por que não tava no script? Foi muito sem querer, mano. Foi muito sem querer, mano. Como assim, sem querer? Foi sem querer. Chegou nude sem querer. Não, certo que não. Pior que não. Foi numa festa. Conta. Fomos numa festa. Conta, Cataria. Foi uma amiga em comum. Tá. Uma amiga, a Nicole. A Nicole, beleza. E aí ela fez uma festa, me chamou os amigos e tal. Mas eu não ia, ela não ia também. Ela não ia, não saio, né? Tá. Chegou lá, tava cheio. Eu falei, nossa, eu vou embora. Na porta eu já queria ir embora já. Eu também. Ela, não vem, entra, entra, eu não quero te ver e tal. Não eu, a Nicole. A Nicole, não ela, né? Entrei, beleza. Tava lotado, lotado lá. Fiquei no cantinho, quietinho. Era festa do rap, os amigos nossos do rap iam cantar. Mas você é bem quietinho, né, Lana? Eu tava quietinho, de boa. Eu queria falar com o Bob Marley, sabe como é? Eu queria falar com o Bob Marley. Você não fala com o Bob Marley. Eu não falo, não falo, mas também de boa. Eu falo com o Bob Marley, com o Zeca Pagodinho, se é que vocês me falam. E aí eu falei, eu já, eu falei, dá um espaço, eu queria o canto onde ele tava. Porque ele tava aqui, a festa tava tão cheia. Eu tava bem localizado. Que eu queria pra esse cantinho aqui ficar de boa, entendeu? E aí eu falei, dá licença um pouquinho. Eu falei, nossa, eu já te vi em algum lugar dele, eu sou amigo da Nicole. Eu falei, ah, eu já te vi nos posts dela. Ah, que legal. Aí ele, ó, pode ficar aqui. Daí ficou eu e minha amiga ali conversando. Só que ficamos conversando. Ele é muito simpático, né, gente? Ele tem carisma, tem estrela. Aí ficou conversando. Aí vocês ficaram conversando. É, mas eu sempre digo... Mas já tava rolando uma paquearina. Não! Fala a verdade. Não tava. Fala a verdade aí. Eu achei que ele tava ficando com a minha amiga, inclusive. Tá. Que ela tava ali junto. Aí eu bem de boa. Na hora de ir embora, ele falou, me passa seu número. Eu passei, mas não percebi que ele queria alguma coisa. Então você queria. Ele queria. Ele veio pra cima. Teve um show, um amigo nosso cantou o Jonga. É. Aí ele cantou. Aí ela, tipo, a gente ficou no palco. Aí ela veio também. É. Ficou do meu lado, assim. A gente assistiu um show de um do lado do outro, assim. Aí na hora de ir embora, a gente ficou, tipo, no outro lugar da festa. Vem ela de novo. A gente tava no mesmo lugar de novo. Aí eu falei, mano. Ah, claro. Ele é amigo do Jonga, que é meu amigo. Da Nicole. Ele tava junto com o bonde, entendeu? Ele tava junto nesse bonde. É. E como a gente ficou a noite toda assistindo o show junto, eu fiquei ali, tipo, eu faço amizade com todo mundo. Tá. Só que aí eu não percebi que ele tava de interesse. Que ele tinha. Tava de safadeira. Aí ela tinha falado assim, não, porque eu não tô saindo. Eu não saio de casa. Só saio pra fazer uns podcasts e tal. É. Eu falei, não, vamos sair amanhã. Eu falei, vamos sair. Daí eu falei, hum, então tá bom. Eu falei, hum, tá bom. Aí no outro dia a gente saiu. Mas é mesmo? Não é hoje? Aí ele falou que tava... Ele falou, ah, tô aí na pista. Tava solteiro, eu também solteira. Por que tava? O quê? Ele tava solteiro, eu também. Porque a gente não tá mais solteiro. Vocês estão namorando. É. Tá. Estamos aqui. Não, mas é namoro. É namoro. Não é ficante. Não, se fosse ficante não tava nem se pondo. Tá. Eu tava ficando com outras pessoas. Eu não conheci ele. Aí ele tinha marcado o rolê com outras miras. Eu com outros caras. Não, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E aí, só que o negócio foi ficando intenso. A gente ficou... Quando a gente foi ver, a gente tava lá em Maceió já. Quando foi ver, o povo já tava tudo sabendo. E a gente querendo fazer um rolê escondido. Amo. Aí já tava todo mundo passando mal nas redes. Gente, falando coisa pra cá. Ah, ele não presta, ela não presta. Falei, ah, então tá. Ele se merece. Juntou. Menos com, menos dá mais. Entendeu? A fama dele não é boa nas redes, a minha também não. Então, ah, isso só contribuiu pra que a gente ficasse junto. Eu não tô nem aí. Eu tô vivendo. Você tá feliz? Eu tô. É isso que importa. Você tá feliz? Demais. Então eu sorria. Me conta aqui uma coisa. Aí no outro dia vocês saíram. É. Aí ficava tudo. Ficamos. Fomos no jantar. Mas a gente tava assim... É que... A gente... Quando a gente ficou, a gente ficou já, entendeu? Entendi. A gente não desgrudou até agora. Foi mesmo. Um dia atrás do outro. E aí eu falei, mas que coisa mais estranha. Eu falei, logo eu. É. Que sempre achei legal ser tão errado. Logo eu. Não, porque eu tenho dificuldade. Tinha dificuldade de me apaixonar real. Tanto que quem acompanha a minha carreira... Quando que você me viu chegar com um boy em algum lugar? Ninguém acreditou, pô. Ninguém acreditou. Minhas amigas falaram assim, duvido. Não. Você... Você não se apaixona. Aí eu falei, será que eu tô apaixonada? Aí eu falei pra ele, será que eu tô apaixonada? E ele, e ele? Aí ele falou, não sei, será que eu também tô? Eu falei, não sei. Será que a gente tá? Ai, vamos curtir. Entendeu? E a gente foi curtindo, curtindo. Quando viu, já tava mais intenso e... Ah, eu amo. Aham. Vocês estão ajudando quanto tempo? Ah, vai fazer um mês. Um mês. Pouco tempo, pode dar nada. Não, tem pouco tempo, gente. Foi muito assim, ó. Boom. Por isso que causou espanto em muitas pessoas. Já soltou pum na frente dele? Não. Você já na frente dela? Não, mas desculpa. Eu não solto pum. Eu não tenho tempo na casa. Eu sou uma boneca. Ai, uuuu. Vem cá. Quem foi uma iniciativa do primeiro beijo? Eu. Você? Quantos perceberam que estavam apaixonadas pelo outro? No dia seguinte? Não, foi o quê? Uns sete dias? É, uns dez dias depois. Tá. Você mora no Rio? É, eu tô morando no Rio agora. Carol em São Paulo. Então, você tem ficado aqui na casa dela? Então, eu vou pra lá... Ele mora aqui também. É, eu tenho casa aqui também, entendeu? Aí... Vocês ficam mais na tua casa ou na casa dela? Na casa dela. Mas a gente mora pertinho também, tipo... É? Dez minutos. Vocês dormem todo dia juntos? Não. Não. Quase todo dia. É, quase. Quando dormem. Eles ficam cantando, né, Felipe? Eles ficam conversando. A gente fica brincando de karaokê. É, brincando. Literalmente. Literalmente. Não, literalmente. De verdade, a gente coloca Emoyne House e fica cantando. Ela tem um estúdio lá, pô. E ele canta francês. Francicilatra. Sabe o que que fez eu achar ele interessante? Porque assim, ó. Sei. Vamos lá. Eu sou sábio... Esse pé aí, ó. Eu sou sábio sexual. O que que é sábio sexual, gente? É a pessoa que se interessa, sente tesão pelo intelecto. Então não importa pra mim a aparência, o que que tem, aonde tava. É aqui. A connection. E a gente, nos primeiros dias que ele tava ficando, tava ali, tal, não sei o quê. Eu gostei muito do gosto musical dele. E do jeito dele. Então a beleza mesmo, ela dura o quê? Num jogo de sedução, ela dura 15 minutos. Se a pessoa tiver um papo mala, alguma, não tiver aquela frequência batendo com a sua, a beleza não vai valer de nada. Verdade. Isso é o que eu penso, né? E quando eu vi ele, quando ele me levou pra casa, já era umas sete da manhã no carro, ele começou a cantar as músicas que eu gosto. E eu achei ele tão fofo. Ele tem um lado tão sensível, delicado, que a gente é tão acostumado a ver jogador de futebol ter um estereótipo. E eu subestimei ele, sabe? Então, e ele é mais novo que eu. Então eu achei, assim, mega interessante o assunto. Ele cantando só de cueca pra mim, gente, no meu estúdio. Calma! Ai! Ela gostou do gosto musical dele. Ele de cueca cantando pra ela. Mas é que o gosto musical... Olá! No gosto musical. É! E aí eu falei, gente, imagina! E eu fico até ele dando um beijo pro povo cantando cueca. Ai, eu falei, uau! Ai, eu falei, eu adoro o M. E a gente canta M juntos. Então isso deu uma... Sabe? É, no dia inteiro. Uma das coisas, né? Que... Uma das coisas, né? Que... E você, Ana Carol, o que fez você gostar dela? Ah, tipo... Eu gosto de... Eu sou preto e gosto de preto, entendeu? Tipo, eu curto o tipo de moleque que eu curto. Braba, né? Você gosta de problema. Ela é estilosa também. É, ué! O jeito que ela pensa também. Falei, mano, ela é muito da hora. Ela pensa igual eu. Ela é muito livre, tá ligado? Ela é moleque. Ela tem 35 homens. Parece que tem 20. Parece uma menina, velho. Mas você tem 20? Eu tenho 25. Ai, que tudo. E isso era uma coisa que eu também não fazia pegar gente mais nova que eu. Por quê? Ai, acima dos 18... Pensamento ilimitado, gente. Amor, acima dos 18... Vale tudo. Uai, acima dos 18... É que eu achava que eu não ia ter paciência. Porque homem, geralmente, demora um pouquinho mais pra amadurecer algumas ideias. Isso é. E aí, eu pensava assim, imagina eu ficar com uma pessoa 10 anos mais novo que eu. Tem tanta coisa que tem que ter paciência, sabe? Mas eu sou uma pessoa paciência. Mas eu sou uma pessoa... Mas eu sou uma pessoa... Não, daí ele fica de cueca, minha paciência cresce. Cresce. Não, mas aqui também o cara é... O cara é viajado. Entendeu? Ele já rodou... Estiloso. Estiloso. Tem bom gosto. Olha a calça dele com tênis amarelo. Só quem tem estilo. É que eu entrei no seu Insta, eu entrei no seu Insta. Olha, gente. Peguei uma boa referência. Olha a calça. Olha essa calça. Essa blusa. Amo. Amo. No que vocês são diferentes? Eu acho que na pontualidade. Quer? Quer ser atrasada? Ela é atrasada. Eu sou enrolada. Mas assim, eu tenho a impressão... Eu acho que é a primeira vez que me relacionou com uma pessoa que tem uma autoestima. Eu tenho a impressão que estou... Como é que você me explica? Parece que estou ficando com a minha versão masculina. Jura? É. Qual o filho de você? Eu sou virginiano. Eu sou capricórnio. Eu amo virgem. Eu sou capricórnio. E capricórnio com virgem dá match. Dá super certo. Jura? Jura. Eu sempre namorei virginiano. Vocês discutem bastante ou é mais paz e amor? Paz e amor. Paz e amor. Sem discussão. Sem grilo. Quem é mais ciumento? Ela, eu acho. Ela? É. Quem demonstra, né? Quem é mais sexual? Ela. Ela é um deboche. Ela é um deboche. Que lindo. Ai, gente. Eu sou, eu sou. Ô, Carol, você é mais sexual? Sou. Quem é mais ciumilão? Ele me chama de tarada. Ela é tarada, né? É tarada. Mas como não ser Brasil? Por favor. Tô nova. Eu sou um objeto sexual? Jamais. Não. Pra mim não. Ele é um objeto sexual da Carol. Não é. Ele foi das outras que não souberam aproveitar o intelecto dele. É. Pra olhar um corpinho negro lindo, entendeu? Que esse que é o problema. Eu olhei muito a mais. Eu fui além. É verdade, é verdade. Ela foi além. Eu fui além. Ela lhe de acordar com você. Ela me come mais, vocês dois. Eu. Ele me come mais. Eu. Eu. Literalmente, eu. Não, de comida. Ele come mais. Deixa eu pensar que é mais. Tem pedido de desamor? Oi? Não, não teve. A gente já foi namorando. A gente já foi fundo, foi fundo. Foi fundo, foi fundo. Foi fundo, foi fundo. Foi fundo, foi fundo. Já foi. Já foi. Não, mas eu cheguei pra ele e falei assim. E aí? Essa é a nossa relação. Ela é monogâmica ou é aberta? Ah, teve essa conversa? Teve. Eu gosto de conversar, debater as coisas. E ela não é aberta. A gente ficou assim no começo. Eu ficava falando. Vai ser aberta. Ele falou. Ah, nunca fiz isso. Vamos ver, não sei o que. Falei, não. Que né. Mas você teria aberto? Fala sinceramente. Eu nunca tive uma relação aberta. Você teria ciúmes para ele vestindo uma menina? Ah, eu teria. Teria? Ah, eu teria, gente. Eu sou ciumenta. Mas eu não tenho aquele ciúme imbecil. Tem sim. O que vocês viram no reality foi um descontrole emocional, psíquico e de personalidade. Não, não, não. Fala de verdade. Foi loucura. Hoje, você não tem ciúmes assim? Não. Se ciúme besta, não. Não. Não, é meio bobo, né? É meio bobo isso. Eu sou super ciumenta. Sabe por quê? Uma coisa que eu aprendi que eu ia falar naquela hora. Os ciúmes, ele, além de desgastar a relação, ele dá uma apodrecida na gente mesmo. Às vezes a gente cria uma coisa que não existe. E aí, tô aqui com ele, criei uma coisa que não existe. Automaticamente, eu trago essa energia aqui, ele já não dá, não dá, entendeu? Desgasta muito. Aconteceu isso comigo. Eu já tinha um namorado muito ciumento e foi um saco. Porque no começo da relação, era tudo muito legal. Depois, a nossa relação ficou regada de ciúme. Então, eu não podia tá assim, eu não podia tá assado. Eu não tenho esse tipo de ciúmes. Se ele tá sem camisa, eu mando tirar a camisa pra mostrar. Eu não ligo. Quer olhar, olha. Se as meninas tão olhando, eu... Tô falando. Eu mostrei. Tá frio. Tá frio, tá frio. Mas eu, sabe, eu não tenho esse problema. Já aconteceu de eu estar com ele num evento e tá a menina olhando. Eu chegar pra ela e falar, lindo, né? Coisa linda. Quer passar a mão nele? Eu falo, eu tiro onda. Ela falou, você é louca. Eu falei, tem que ver se ele quer. Porque daí a questão é com ele, entendeu? O cara é bonito. As meninas... O que deve ter de menina querendo dar em cima dele só para me provocar também? Isso acontece da mulherada, tipo... Não, agora eu vou afrontar ela. Mas aí vai, porque aqui o nome é deboche. Ele tem que ver se aguenta o rajadão também. Aí tem que ver, né, bebê? É sobre isso, Felipe. O que que é sobre? É sobre isso. Tá, mas então vocês conversaram pra ser aberto e fechado? Vocês chegaram com a conclusão pra ser fechado? A gente chegou a conclusão que... Fala um pouco vocês. Regime fechado. Ela mesma abriu, ela mesma fechou. Eu abri, eu fechei. Mas ele se mostrou desconfortável em saber e imaginar outra pessoa fazendo comigo o que ele faz. Então, você assuma sobre... Você acha mesmo? Ah, eu acho que sim. Eu nunca tive uma relação aberta. Não sei. Não sei como seria isso. Também não... Ah, eu não acho da hora, não. Estamos bem. Você não gosta. Você quer uma mais atenção pra você. Nós não gostamos. Nós não gostamos. Pronto. Eu sou vinho, eu sou feliz.